Vamos conversar agora um pouquinho sobre religião, não é bem sobre religião e é ao mesmo tempo. Nós vamos conversar a respeito de um povo, de um povo que está na face do planeta mundo e deu origem a uma série de coisas, inclusive ao próprio cristianismo. E dando origem ao cristianismo, deu origem ao mundo ocidental, que é o povo judeu. E para isso, nós convidamos alguém especializado no assunto. O povo judeu, da religião judaica e outras coisas, mas que é o rabino. O rabino é o mexicano que já está há 25 anos na frente da Sinaiboga. Ele está aqui no Salles. 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 Ele está aqui no Salles também. Ele está aqui no Salles. Ele está aqui no Salles, ele está aqui no Salles. Bom, o rabino Palma é o seu objetivo do direito de fazer religião Os judeus realmente, quando foram expulsos da Hispana e Portugal pela Inquisição, fugiram para Oranca, derram para o Marrocos, e quando os jorandeses invadiram Recife em 1630, aí esses judeus, que eram portugueses, vieram, os judeus de Paulismo da Salta, aí fizeram uma grande comunidade judaica em Recife, fundaram a Senagoga, tinha uma instituição judaica muito forte lá, e depois nos embates entre os portugueses e os jorlandeses, os portugueses conseguiram expulsar os judeus, e esses judeus também tiveram que ir embora, eles foram e acabaram criando a maior comunidade do mundo, que é a comunidade Nova Iorque, a comunidade mais próspera, mais rica e mais poderosa. E isso aí, não sei se você sabia, meu garanto, o Brasil tem dado nível muito tranquilo, e no mundo inteiro, principalmente no Brasil, os cristão-nomos, os convertidos à força na época do Marquês de Pombal, adotaram não que a árvore era, isso, Pereira, Oliveira, da Salta, o Brasil é formado, a sua etnia, tá certo, por oriundos de judeus que foram forçadamente convertidos ao cristianismo em Aspanha e Portugal, e pensavam encontrar refúgio aqui no Brasil. no Brasil, mas até aqui chegou também a julgar da Inquisição, e nós sabíamos que até aqui em Belém, que teve presente a Inquisição, condenou pessoas que eram chamadas de judaís antes, tá certo? Chegaram aqui em Belém, em 1780, e fizeram, então, os julgamentos, muitas pessoas foram condenadas por atos, que eram considerados como judaísa, por exemplo, alguém que comia usando azeite sem ser a banha de corpo, então, a gente não comia banha de corpo, porque ele era judeu, se a cara cheirava, ela já era cheia de azeite, então, ele era judaísante. Então, foi um período muito forte, tá precisando... Morreu no fato, porque comia o coelho e o corpo. É, pois hoje não... Então, isso chegou por aqui. Chegou por aqui. Essas histórias da humanidade, como é que o nome daquele livro, Valeu, não sei o quê, que é da puxaria também, paralela à Inquisição da minha Caça de Bruna. É, exatamente. Todos surgidos ali na Suécia, na Finlândia, mas, contada a história, vou falar sobre Rabino. O que é o Rabino? Rabino é uma questão. Porque Jesus era chamado de Rabino. Isso, sim. Foi o motivo de Rabino. Exatamente. O Rabino, tá certo, é aquele que estuda a lei, estuda a Torá, e vai se preocupar em entender realmente que os versículos estão te dizendo, e ele vai transmitir isso a uma comunidade, a uma sociedade. Ou seja, a Torá é o Pentateuco. A Torá é o Pentateuco. Os cinco primeiros livros. Exatamente. Sim. Mas há crescido, mas dos profetas e dos livros, dos sapienciais, do Ressacomão, do David, e outros grandes personagens bíblicos, a gente compõe o conjunto todo que se chama de Bíblico. O Pentateuco, os profetas e os livros que apresentam a sabedoria. Fora a alegria do Saulo. É, a alegria do Saulo. Saulo e Cânticos. Exatamente. Naquela época, a Judéia era quase só uma família, era de todos os parentes em si. É, era assim. Eram doze tribos. Doze tribos. E das doze tribos, permaneceram somente duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim. Como Benjamim era muito pequeno, ela ficou inserida dentro da tribo de Judá. E daí o termo, judeus. Os judeus, todos, com todos eles, por um mundo da tribo de Judá. Eram os camitas, os semitas, de Cânticos, sempre, para dizer assim. É, isso, recorreu-se dentro do Marco Correira. Depois do dilúvio, nós temos três filhos. Cânticos e Cânticos e Jafé. Que deram nisso as raças da humanidade. Os camitas são os povos que moravam na África. Os semitas são os judeus e outros povos também. E os de Jafé são os indo-europeus. Então, a realidade do Oriente Médio é tudo brilho, não? É, tudo brilho. É, tudo brilho. É. E a humanidade é uma só. É a humanidade é uma só. Por exemplo, a gente vê no Líbano. No Líbano, as cidades são compostas por família. É. O meu amigo Lábio López é de uma cidade. Toda a cidade é a família dele. E o outro, o Senf, o Leima, cada um tem uma cidade que é a família. E naquela época era muito diferente disso, Donaiva. Também tinha as famílias que faziam. Era muito comum o casamento endogâmico de dentro daquele grupo. E o deputado hoje é que, por precaução, eu acho que a família judia como espírito. Chega da idade casadora, o mundo está agora. É. Conhecer as outras. Para não misturar. Para não misturar. Para evitar a proximidade com a sanguínea e sangue. Sim. Então o Rabino é... É a gente que estuda ali. Então ele tem uma formação, uma acadêmica, uma escola rabínica. Ele leva geralmente uns seis anos estudando. Ele vai se aprofundar no hebraico. Tem que aparecer no aramaico. E ele tem que ter realmente um conhecimento da gramática dessas línguas. Que vai influenciar no entendimento perfeito daquela linguagem utilizada pela Torá. Eu vi uma Torá, uma Torá com explicações. Eu vi a Torá e as explicações dela. Não. Inclusive parece que a tradução foi do meu amigo. O Honromo. O Honromo fez uma tradução dela. Exatamente. Uma tradução de um conhecimento profundo. O Honromo tem feito um bom trabalho a nível até internacional. A tradução de vários livros. De uma profundidade muito grande. Ele aprendeu o aramaico. Aprendeu o aramaico. Então ele fala, ele sabe o aramaico, sabe o índice. Exatamente. E essas línguas todas fazem o que é o judaísmo hoje. Então a literatura judaica, os comentários, está distribuída no hebraico, para o aramaico. Tem o latino, que é uma espécie de espanhol antigo. E o índice também. Antes de continuar nisso, nesse assunto, eu vou lembrar de uma coisa. Nós temos hábitos marroquinos no Pará. À noite, no Belém começa, no mesmo horário da Espanhol, em Madrid, nós trouxemos esse hábito. O inglês termina à noite, onze da noite. O espanhol e o paraíso começam à noite, depois da meia-noite. Nós trouxemos esse hábito, esse hábito é enraizado. Mas se nós montemos ao rabino, as pessoas sempre se espantam quando eu sinto que o rabino é contratado na sinagoga. É. E ele tem um contrato anual. Um contrato anual. Ou seja, se a comunidade daquele ano não gostar do rabino, pode mudar de rabino. Pode mudar de rabino. Não, o juiz do rabino é nativo. Então, você é um campeão de sobrevivência. É. 25 anos de contrato. É. Com a primeira sinagoga que já pegou outra. Exatamente. Você começou com a sinagoga na cidade. E agora está na cidade. Exatamente. Outra coisa, além da pregação, das cerimônias, quando há problema na comunidade, brinca de judeu para judeu, você se transforma no juiz. A preferência que a gente tem de se resolver dentro da própria comunidade, essas questões interpessoais e problemas. Toda vez extrapola um pouquinho, pode chegar ao nível de indecisão. Mas, em geral, é um rabino que vai ponderar entre as... O julgamento e o julgamento. E quando não é sempre o julgamento rabino, aí se passa... É. Uma outra esfera. Uma outra esfera jurídica. Jurídica. Mas, via de regra, é aceitável. É aceitável. Questão de casamento, litígios, divórcios. Isso é um rabino que tem que entrar. E cada vez isso pode amenizar os problemas. Amenizar, por certo. A gente sabe, que alguns sabem, vocês têm a Torá. E tem um livro, que são seiscentos e pouco. É, para o mundo. Que é esse comentário rabínico da Torá. De tal exemplo. Que diz o que é errado e o que é certo. É. De tal exemplo. Em Jeremias capítulo 25. Ali fala de um rei chamado Chechar. Esse rei é muito desconhecido com esse nome. Então, existe uma regra de interpretação da Torá, que você vai trocar a primeira letra que está a falar do profeta Jeremias, usando esse código, para dar a palavra Babele. Rei de Babele. Rei da Babilônia. Que é usado no coronavírus online. Então, era uma forma cripto. Uma criptografia, certo. De falar algo que não se expusesse todo o povo diante de uma situação espelhosa. Certo. Que as pesquisas são muito batidas. Mediante do Egito. É verdade. Certo. É verdade. Aí, me parece que o judeu não pronuncia o nome de Deus. É, por respeito. Com tanta liberdade quanto nós. É. Não. O nome de Fábio de Deus não é pronunciado até hoje. Até esse que escreve o nome de Deus no livro. Penso em saber aquele nome de Fábio. Mas aquela pronuncia não é correta. Não, não é correta. Porque começou com o Deus sem nome, não é? Com o Deus sem nome, exatamente. Deus não tem nome. É. Deus não tem nome. Porque ele começou a ser cultuado. Não é um fúrgico com o Deus sem nome. Esse nome de Deus que o senhor pronuncia é um nome que vem da... O verde ser. Então, o Deus é. Ele que é. Nós não somos. Então, essa que é a diferença. O que dá a vazão à existência é esse Deus que provê a existência. Que é a origem de tudo. É a origem de tudo. Agora, já mudando novamente de assunto. Eu vi agora no programa de televisão do Sul, que tem um filósofo dizendo que nós somos uma mera experiência virtual e digital. De um povo mais avançado. Ou seja, a humanidade chegou num nível tal. Porque tem o universo da internet, né? Que as pessoas criam. É um atalho. 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 Então, dizem que nós, hoje, somos uma experiência de um outro povo. É de computador. É um atalho. É um atalho. É um atalho. Tudo o que é explicado. O que cabalismo se fala é o seguinte. No. Deus, com certa maneira, tá certo? Aquele primeiro versículo bíblico, no princípio, que o Deus do Senhor já pega. Essa palavra, no princípio, em hebraico, Bereshit, me dá a palavra Roche. Roche quer dizer a cabeça. E a cabeça, justamente, o pensar. Ou seja, no pensamento ou com pensamento. Ou em outras palavras, com o cérebro. Deus criou esse mundo todo. Então, nós somos frutos desse cérebro divino. Então, a gente não tem como entender, tá certo? Esse mundo infinito, que é o Deus, e o mundo infinito que é escrito, que somos nós. Somos parte do mundo que tem uma polaridade. A gente começa num cérebro ponto, e acaba em outro ponto. Mas, partindo daí, tentando entender o que é infinito, o cérebro humano não tem. Agora, o Shon, para encerrar. Quantos minutos eu tenho aí? O Shon, daquele livro, o autor brasileiro, que eu guiava o Apocalipse. Ele diz o seguinte. Que Deus criou o mundo em sete dias. E calculando, e descansou lá nos seis dias, descansou no sétimo. E calculando o tempo de Deus, pelos cálculos, o Shon, Deus ainda está descansando. E está essa confusão toda, porque quem está mandando no universo são os arcanos. Isso é uma outra coisa. Teoria que eu falo, né? Parabéns. Eu queria agradecer a sua participação, a sua senhora, a sua filha, presente no estúdio. E precisamos voltar a conversar. Que eu quero abordar, e eu preciso de alguém que tenha feito. O caminho para a vida. O caminho da vida. Que é o judeu sangue de Israel, e visitando todos os campos de concentração e voltando. Fazendo paralelo com o Êxodo, lá no Egito, a gente percebe, como disse os profetas também. Nesse futuro, nós teríamos algo parecido com o Êxodo do Egito. Sairíamos de situação de opressão, iríamos fazer com a nossa independência um novo Estado. Então, quem vai na Europa, hoje, ver aquele campo de concentração, ver a perseguição, até que ponto ela chegou, e vai ver realmente o outro renascido do povo, vai perceber realmente a mão de Deus. E o desafio hoje é o Irã da Irã do Holocausto. É. Parabéns, muito obrigado. Agradeço também, coração. Aguardo um pouquinho para anunciar logo depois. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa foi patrocínio do Colégio de Irã, a mais de 36 anos, transformando o ESP de Atitude. Sindicou-se com o Sindicato da Habitação. Ótica adversa, que cuida bem dos seus olhos, na Avenida de Nazaré, refletivo e generalíssimo. Colar em modo escritório, o bom gosto em modo escritório, da Gentil e Tempo, Esquina de Mídia do Constante. E papira de persiana, que ela pode entregar papel de parede, cortina de todos os tipos de comunicação visual em geral, inclusive a comunicação visual do estudo e do programa salário. Vamos ao breve tema comercial e voltamos no minuto. Música Música